A polícia militar deteve Marcos Júnior Gonçalves da Silva, de 32 anos, por ameaçar de morte o ex-prefeito de Dacinópolis, Nonato Belas, em um bar da cidade. Quando a polícia chegou ao local, Marcos desacatou os policiais que o prenderam e encaminharam à delegacia de plantão de Araguaína. Nós estávamos fazendo patrulhamento na cidade de Dacinópolis, quando fomos acionados via fone funcional, sobre uma confusão que estava tendo no bar do Peru. E aí, quando deslocamos até o local do bar, quando chegamos lá, tinham familiares e amigos do prefeito lá e nos comunicaram que o autor fez uma ameaça de dar três tiros na cara do ex-prefeito e desferiu várias palavras de baixo calão contra ele. Quando fomos conversar com o autor, ele desferiu várias palavras de baixo calão contra nós também, chamando de policialzinho de merda e algumas outras palavras. Fomos abordagem nele e também verificamos o carro dele e não tinha nenhuma arma. Já detido na delegacia, Marcos disse que tinha bebido e estava alterado. Eu estou aqui para o desacato da autoridade, desacatei os meninos aí. Você falou o que para eles? Não, eu nem lembro, eu desacatei eles aí. Os policiais? É isso. Estou aqui para o desacato da autoridade aqui, em Dacinópolis. Mas nunca fui, nem algemado em minha vida, primeira vez. Qual foi a expressão que você utilizou? Não, 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 eu... Desacatar. Isso aqui é uma coisa que eu não quero nem que minha família veja, isso aqui. Eu nunca fui algemado em minha vida, primeira vez. E o que é que você acha do trabalho da polícia militar? Não, o trabalho é beleza demais, eles estão certos, eles estão tudo ok, entendeu? Eles estão certinhos, a polícia está certa, eles têm que fazer desse jeito. Estava o ex-prefeito e os rapazes aí e tal, e a polícia, mas não esquece a cabeça não. Você teve desavença aí com esse ex-prefeito? Não, 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 não. Não teve nada de agressão, nada, nada, nada. Foi só verbalmente mesmo, só falei alguma coisa com eles, eu bebo, e pedi mais de mil perdão para eles, e está desculpado, e pronto. E amanhã resolvi esse negócio, pronto. Ajudei ele na política passada, eu ajudei ele, né? É o mesmo que eu estou hoje sendo enquadrado, porque... Por causa dele, né? Mas é, o mundo é cheio, o mundo dá muitas voltas, né? Hoje, o mais, o mais, amanhã pode ser o menos, e o menos pode ser o mais. Só isso que eu faço para vocês. O ex-prefeito de Darcinópolis deu entrevista contando o que aconteceu. Eu estava em frente à praça da prefeitura, né? Lanchando junto com a minha esposa, minhas duas filhas, o Gerro e os amigos, né? E a gente conversando, de repente esse rapaz chega que, desde a época da campanha política, ele já vem fazendo ofensas, né? E eu não vou me trocar com uma pessoa desse tipo. Inclusive, anda ameaçando, e eu não vejo um motivo para que isso possa ocorrer. A política já passou, já um outro gestor, agora eu não posso me privar de sair. Eu não posso ficar preso dentro da minha casa, porque eu não vou para a rua. Agora, aqueles que acham que tem todo o direito de estar afrontando e de estar desrespeitando as pessoas, a justiça está aí para puni-los. E isso que a gente fez, a polícia não estava no local, mas a gente chamou, e imediatamente eles chegaram e tomaram as providências cabíveis que tinham que ser tomadas. Eu, como gestor, na época, eu administrei a cidade em benefício de todos. Eu não podia priorizar a um ou a outro. Agora, se eu pude satisfazê-lo ou não, isso aí hoje para mim não me importa. Eu sou um cidadão e tenho que ser respeitado, e ele tem que saber disso. Ele estava do lado, né? Inclusive, a gente estava todo mundo, ele chegou para provocar. Inclusive, estavam várias pessoas na mesa e estão lá hoje para servir de testemunha. Agora, ele vai beber e vai sair afrontando a todo mundo? Não, não pode. Isso está errado. Ele tem que pagar pelo erro dele. Amanhã pode ser o menos, e o menos pode ser o mais. Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Alimei meu bebo, alimei meu caio Só para carregar que eu dou trabalho E foi lá E foi lá